Então, item 3, processo, artigo 8.500, 62, 67, 2013, 29. Reajuste da reforma de 2014 da Cooperativa de Detraficação e Desenvolvimento Rural, Centro-Sul de Sergipe, Limitada, a partir de 29 de abril de 2014. Diretor-relator, doutor José de Rosa. A CERCOS, seriado na cidade de Lagarto, o estado de Sergipe, atende a cerca de 4.800 unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa uma receita anual da ordem de R$ 2.490.000. O contrato de permissão de distribuição número 9, que regula a exploração do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica na área de permissão da CERCOS, define 29 de 4 de 12, com a data em que se processaria a primeira revisão tarifária periódica da permissionária, sendo 17 de 5 de 13 a data do processamento do primeiro reajuste tarifário do primeiro ciclo da revisão tarifária. Em razão da circunstância de a metodologia do primeiro ciclo de revisão tarifária das permissionárias ter sido aprovada somente em março de 13, ou seja, após a data de processamento da primeira revisão tarifária da CERCOS, foi necessário prorrogar a vigência das tarifas estabelecidas no reajuste tarifário de 11. Com fundamento na Resolução Normativa 471 de 2011, que estabeleceu os procedimentos tarifários a serem adotados até a publicação na metodologia de revisão tarifária, as tarifas definidas na Resolução Homologatória 1144-2011 foram prorrogadas pela Resolução Homologatória 1284-12 e, posteriormente, pela Resolução Homologatória 1520-13. Nos termos da medida provisória 579, convertida na Lei 1278-13, as tarifas da CERCOS constantes da Resolução 1520-13 foram redefinidas para refletir os efeitos da renovação das concessões de geração e transmissão, além da redução de encargos setoriais e da retirada de subsídios da estrutura tarifária. Assim, foi publicada a Resolução 1570-13, que estabeleceu um reposicionamento tarifário de menos 17,35 pontos percentuais. Com aprovação da metodologia do primeiro ciclo de revisão tarifária, objeto da Resolução 537-13, foi homologado o resultado da primeira revisão tarifária da CERCOS com reposicionamento tarifário de 18,06. Em 3 do 4, foi publicada a Resolução Homologatória 1595, que estabeleceu o reajuste tarifário de 2003 da empresa, com índice de reajuste tarifário da ordem de menos 9,42 pontos percentuais. E por meio de carta número 9, de 2014, a empresa encaminhou o anel a propósito de reajuste tarifário média da ordem de 10,15, sendo 5,95 relativo ao cálculo econômico e 4,2 referente aos componentes financeiros. Mediante nota técnica 134, de 4, de 14, a SRE consolidou a proposta de reajuste tarifário de 14 da CERCOS, proposta SRE considerou os efeitos do resultado do reajuste tarifário de 2013 da previsionária. É o relatório. A aprovadoria já se manifestou. Então, de acordo com o SRE, o reajuste tarifário anual a ser aplicado às tarifas da CERCOS a partir de 22 do 4, será de 18,28 pontos percentuais, dos quais 10,91 pontos percentuais correspondem ao cálculo econômico e 7,37 aos componentes financeiros pertinentes. Entretanto, considerando como referência as tarifas anualmente praticadas, o efeito médio a ser percebido pelo consumidor cativo da previsionária será da ordem de 35,33 pontos percentuais. A diferença entre o reajuste médio calculado e o efeito médio percebido pelo consumidor deve-se principalmente à retirada dos componentes financeiros considerados no processo anterior, ao resultado definitivo positivo da revisão de 12 e ao resultado definitivo negativo do reajuste de 13 e à alteração do mercado subsidiado pela CDER. A homologação do resultado da primeira revisão tarifária periódica e do primeiro reajuste do ciclo ensejou a necessidade de ajuste das tarifas advindas do processamento da revisão extraordinária. Tarifas essas que servem de base para o cálculo de reajuste tarifário aqui discutido. Tal situação decorre do fato de que a revisão extraordinária foi feita considerando o resultado provisório da revisão tarifária periódica. Assim, o resultado do ajuste foi um aumento de 6,42 nas tarifas homologadas na revisão extraordinária. Como consequência, a combinação, primeiro, do ajuste das tarifas de revisão extraordinária de 6,42, do resultado reajuste anual de 2013 de 18,28, da retirada dos componentes financeiros considerados no processo anterior de 5,74 e da alteração do mercado subsidiado pela CDE, que provocou um efeito de 1,68, leva a um efeito médio a ser percebido pelo consumidor da cerco da ordem de 35,33. Em outras palavras, a soma dos efeitos de cada um dos tópicos assinalados alcança o nível tarifário de 35,33. A tabela 1 apresenta o efeito tarifário médio a ser percebido pelo consumidor e atendido em alta e baixa tensão. Cumpre destacar que a diferença na avaliação tarifária entre os consumidores de alta e baixa decorre da adoção de estrutura tarifária da Energiza para abertura tarifária da CERC como procedimento previsto no PRORET. Então, aqui é praticamente a mesma percepção dos dois, a diferença é mínima das duas classes de consumo. E na tabela 2, temos aqui os itens de custos que conduziram ao efeito médio. Então, os encargos setoriais, ponto 35 na participação do IRT, a energia comprada, 2,63 positivo, o transporte também de 2,62 e a tabela A e a tabela, ou desculpe, a parcela A e a parcela B, quando somada dá um efeito médio de 10,91. Com os financeiros, somaram aí o custe, principalmente, de 1,05, e o ajuste financeiro recálculo, que foi positivo 12, então, ele daria um financeiro de 7,37, que levaria um reajuste tarifário com o financeiro de 18. Aí, o efeito da revisão tarifária extraordinária e da retirada dos componentes financeiros, que é 17, é praticamente o outro tanto, que isso daqui não tinha, são todos aqueles que não tinham sido aplicados, foram definidos, mas não foram aplicados. Então, aí você soma os 35,30, que é, na verdade, o que vai valer a partir de agora mesmo, a tarifa, ela que vai entrar em vigor. Então, a propósito da parcela A, é oportuno destacar que os idos de custo que compõem a tal parcela, representam 26,77 da receita econômica da permissionária, sendo que a variação desses custos contribuiu para um aumento de 5,59 pontos percentuais no índice de ajuste tarifário. O comportamento dos custos de transporte também segue a mesma trajetória, crescendo os custos de compra de energia. Esse efeito tem explicação na mudança de metodologia de cálculo dos descontos a que as cooperativas de distribuição de energia têm direito, conforme a disposição do submódulo 8.1 do PRORETE. E, de acordo com o PRORETE, o desconto aplicado sobre a TUSTE em favor das permissionárias deve ser determinado sem ater-se mais aos patamares estabelecidos no momento da regularização da permissionária. Logo, o desconto pode ser definido a partir da aplicação das tarifas da principal concessionária supridora ao mercado da permissionária. No caso, a CERC a supridora é Energiza Sergipe, permitindo a apuração de uma receita de referência de comparação. E a aplicação dessa metodologia para a CERC resultou em um desconto da TUSTE a ser paga pela permissionária em favor da supridora de 35,90 pontos percentuais, de modo que esse desconto no patamar de cálculo resultou em uma receita econômica que corresponde a 110% da receita de referência da supridora. E, por conseguinte, as tarifas da permissionária tornam-se em média superiores às da supridora. Como exemplo, as tarifas residenciais B1 da CERC e da Energiza Sergipe são, respectivamente, 372 e 337,12. Em relação às tarifas de energia, a valorização dos custos de aquisição de energia nos termos da resolução 206 e do submodo 8.1 no PRORED já foi feita a partir da tarifa de suprimento definida no processo de reajuste tarifário de 14 da Energiza Sergipe, sob a qual foram aplicados os índices de desconto definidos no processo de regularização, o que deverá ser preservado até o segundo ciclo de revisão tarifária da permissionária. E, no que tange na parcela B, a parcela S corresponde a 73,23% da receita econômica da permissionária. A sua atualização considerou a variação acumulada do IPCA de 6,15%, subtraído o fator X de menos 0,85 pontos percentuais, adivindo no processo de revisão tarifária. Cabe ressaltar que a atualização da parcela B representou 5,32 pontos percentuais da composição do IRT da empresa. E, nos gráficos a seguir, são aqueles dois gráficos com e sem tributos, em que aí aparece o ICMS, muito baixinho, mas o custo da distribuição é de 71,4% e o custo da transmissão 11,1%. O custo da energia é 12,1% e os tributos são bem baixinhos, no desconto. Quanto aos componentes financeiros, no que diz respeito a serem recuperados no próximo período tarifário, que representam a variação na tarifa de 7,37%. Destaca-se o ajuste financeiro relacionado à postergação da revisão tarifária em período de 12 e do reajuste tarifário de 13. A área até calculou o ajuste financeiro referente ao atraso da realização dos processos tarifários assim mencionados, conforme disciplina, constando a resolução 554 de 13, buscando captar a diferença da receita decorrente, primeiro, da prática das tarifas aplicadas e, segundo, daquela tarifa que seria verificada com a aplicação das tarifas resultantes do processo que foram postergadas. E o valor anual dessa diferença de receita foi devidamente apurado e atualizado mensalmente pela avaliação do IPCA até abril de 2014, perfazendo um total de quase 700 mil reais. Entretanto, com a proposta de manter a estabilidade tarifária, moderando os efeitos no atual e nos próximos processos tarifários da cerca, a SRE propus a consideração nesse reajuste de 14,50% do valor apurado, ou seja, o valor parcial de 343.741,98, sendo que o saldo remanescente deverá ser atualizado conforme critério estabelecido pela ANEL para consideração de componente financeiro nos processos tarifários subsequentes. E a tabela 3 apresenta os componentes financeiros contemplados nesse processo de reajuste. Então nós temos aí o que é bastante grande, esse ajuste financeiro referente ao recálculo da revisão, positivo 344 mil, que dá um efeito de 209 mil, tirando a subvenção da CDF. Quanto à comparação entre o ERT proposto e o calculado, conforme já mencionado nesse voto, a SRE encaminhou a proposta de reajuste tarifário de 10,15, sendo 5,95, referente ao reajuste tarifário econômico e 4,20, relativo aos componentes financeiros pertinentes. Entre as diferenças entre o pleito apresentado pela empresa e o ERT calculado pela ANEL, destaca-se, primeiro, os valores associados aos encargos setoriais, onde a empresa simplesmente corrigiu os valores do último processo tarifário pelo IGPM, sem observar a legislação específica de cada encargo incidente. E, segundo, os valores de energia e demanda, onde a prevencionária também adotou o mesmo procedimento de corrigir pelo IGPM, enquanto a ANEL utilizou os valores das tarifas de suprimento provenientes do último processo tarifário da supridora, aplicados os descontos devidos. Quanto à evolução das tarifas da CERCOS, podemos ver aqui no gráfico que ela realmente sofreu um ajuste significativo em relação ao caso de abril de 2011. Então, ressalto-se que a aplicação do IAJU de 14, as tarifas da prevencionária, recebem um patamar superior ao verificado antes da realização da revisão de cenário ordinária. Se considerar como referência as tarifas vigentes antes do processamento da revisão de cenário ordinária, o efeito médio passa a ser de 12,5. Tal patamar reflete o resultado da revisão tarifária de 12, que gerou um reposicionamento de 18,06, cujos efeitos não haviam sido percebidos na sua totalidade pelos consumidores. Quanto à subvenção da CDE, o valor mensal a ser repassado pela Eletrobras, a CERCOS, em relação ao período de competência de abril de 14 a março de 15, até o décimo dia útil do mês subsequente, é da ordem de R$ 26 mil, que contempla o ajuste referente às diferenças entre o valor previsto e realizado no período de julho de 13 a março de 14. Do exposto do que consta do processo, voto pela emissão de resolução homologatória na forma da minuta anexa, sob o objetivo de, primeiro, homologar o reajuste anual da CERCOS com índice de reajuste tarifário de 18,28, pontos percentuais, vigorados a partir de 29 de abril de 14, que conduz a um efeito médio a ser percebido pelos seus consumidores, de 35,33 pontos percentuais em relação às tarifas homologadas na revisão tarifária extraordinária da previsionária. Segundo, fixar as tarifas de suprimento da Energiza, Sergipe, distribuidor de energia, para a CERCOS. Terceiro, fixar o valor das cotas anuais da CDE, pro-INFA, bem como dos níveis de desconto sobre energia e transporte a serem observados no reajuste tarifário subsequente. E também homologar o valor mensal do recurso da CDE a ser repassado pela Eletrobras a CERCOS a fim de custeio dos descontos retirados da estrutura tarifária. É o voto. Em discussão, é aqui o que eu não comprei, o que eu acho que merece uma, talvez um esclarecimento adicional, pelo menos eu não, para mim não ficou claro, o que é essa retirada do ano anterior? Quer dizer, os efeitos do financeiro do ano estão bem explicados, mas essa retirada aqui de 17,05%, não compreendi o que é isso, que impactou de maneira tão, dobrou o valor, praticamente, do reajuste. Talvez a área pudesse explicar melhor os 17,05% que somou, que certamente foi retirada um valor negativo. O que é isso? Na verdade, você está dizendo da tabela, quando eu faço aquele somatório. É, está lá no item 16. Esse é a conta, se considerando simplesmente o somatório, a diferença entre o cálculo do reajuste e o efeito médio. Agora, no início do voto, a gente deu as explicações, considerando, mostrando cada um dos itens que contribuíram para essa diferença entre o IRT e o efeito médio. Tá, lá bem no início do voto, a gente destaca, um, a retirada dos componentes financeiros considerados no processo anterior. Eu quero saber o que é que é essa retirada dos efeitos, é isso que eu estou perguntando. O resto está explicado. Isso, essa retirada, ela foi, no processo anterior, era negativa em 4%, certo? Quando eu considero agora, então, já tem um efeito de aumento de 5%, que é o efeito multiplicativo, então, tem 5%. A isso, eu somo ainda esse ajuste que eu fiz no cálculo da revisão extraordinária, de 6%. Então, 5 mais 6, multiplicativo. Depois, ainda somo um reajuste de 18%, que é o resultado agora. E, por fim, tem uma pequena alteração, que é aquele que a gente destaca aqui, que é a mudança do mercado subsidiado pela CDE. Que eu calculo o IRT como um todo, mas parte da receita é paga pela CDE. Então, tem uma pequena diferença. Mas, resumindo, eu tenho uma tarifa anterior, de um certo patamar, que é da RTE, certo? Ela está sob um efeito, um anexo de um financeiro negativo da época. Então, primeiro eu tiro esse financeiro, então já tem um aumento de 5%. Multiplico um ajuste da RTE, que teve um efeito de 6%, então, 1,5 vezes 1,6. Depois, a gente tem um IRT de 18%, certo? Então, 1,5 vezes 1,6, vezes 1,18. E, por fim, eu tenho esse ajuste do mercado. O que a gente tenta explicar aqui no começo do voto? No item 14, né? Agora, quando eu chego na tabela, a tabela é simplesmente uma conta de chegada, para facilitar o entendimento de só de somar. Agora, quando... Desculpa, você está falando no item 14, como consequência, a combinação, o ajuste nas tarifas de revisão extraordinária, da revisão extraordinária, de 6,42. Nos resultados, o reajuste tarifário é no ano de 2013. Aí, desculpa, aí é 2014, tem um erro aí. Ah, 2014, que é o que está sendo agora. 2014, 18,28. E a retirada dos componentes financeiros considerada um processo de 5,74 e da alteração do mercado. Mas eu estou dizendo o seguinte, aqui você está dizendo, o resto está explicado, mas a retirada, você está falando aqui, de 5,74. Não é isso? Isso. A retirada dos componentes financeiros considerada um processo tarifário anterior. mas na tabela do item 16, ele tem uma retirada, efeito RTE da retirada dos componentes financeiros. Isso é 7,05. Isso é que eu não entendi. É, aqui acabou ilustrando o mesmo efeito de forma diferente. Ali é o multiplicativo, você vê que tem entre os parênteses e aqui é o simplesmente o somatório. Agora, aqui também tem um outro problema. Deveria ser efeito RTE barra retirada dos componentes financeiros anterior, alteração do mercado. são duas coisas. São duas coisas. Na verdade, é que teve uma mudança depois, mas estava efeito RTE, retirada dos financeiros e alteração do mercado subsidiado. São vários efeitos conjugados. É que não foi aplicado, não é, a revisão extraordinária, depois, aqueles outros ajustes não foram aplicados, está sendo aplicado agora. Pois é, mas isso eu entendi que está no financeiro desse ano para chegar ao 18,28. Minha dúvida não é essa. Minha dúvida é o 17,05. Como compõe o 17,05? De fato, não é somente o efeito da RTE e da retirada dos componentes financeiros. Tem o mercado subsidiado também. Pois é, o mercado subsidiado, o efeito da RTE e a retirada do componente financeiro. São três efeitos. Você tem aí o que é cada uma dessas parcelas? Aí seria do item 13 do voto. Só que o item 13 é mais completo do que a tabela. A tabela é simplesmente um somatório para chegar ao efeito médio. Item 14, né? É, o item 14, desculpa. O item 14, você multiplicar 1,6,42 vezes 18,28 vezes 5,74 e vezes 1,68 eu chego no 35,33. Ok. Eu não sei se tem uma... Não, o 18,28 é o IRT do ano, né, incluindo os financeiros do ano, não é isso? Exato. Aí tudo bem, até aí está explicado. Aí você depois, lá no item 14, aí você diz, dá a retirada dos componentes financeiros consultados no processo anterior de 5,74. Então, você estaria tirando 5,74 que estava como financeiro do ano anterior. E dá a alteração do mercado subsidiário da SEDEC que provocou um efeito de 1,68. Aí é o que eu não entendi como que parte de 18,28 considera 5,74 mais 1,68 e chega a 35. Isso é que eu não... Acho que não está bem explicado. No voto anterior ficou a fórmula. que era uma multiplicação. Nesse caso aqui, como são 4 itens, não dá para simplificar igual tem na tabela. Então, a gente colocou uma fórmula no voto anterior. Se fazer uma multiplicação de 6,42 vezes 5,74 vezes 1,68 e vezes 18 chega aos 35. Esse aí foi checado por nós. Mas esse financeiro aqui é diferente do normal? Normal, você tira um financeiro 17,05. Como é que você decompõe 1,05? Eu não estou entendendo essa forma de multiplicar que você está falando. Veja bem, no processo anterior até então vigente tinha lá compondo a tarifa um financeiro de 17,05. Essa é a lógica? Não. Não é? Tinha um financeiro de em torno de 4 negativo. E depois, hoje, o efeito dele seria 5,74. que é quando eu digo assim, da retirada dos componentes financeiros considerados do processo anterior, 5,74. Então, eu faço meu cálculo tarifário em cima de uma tarifa comparada com o Nexum 5,74 superior. Só que essa tarifa ela sofreu uma ajuste em função da RTE. Então, tem que aumentá-la ainda mais, 6,74. Isso tudo é multiplicativo, não é somando. Depois, eu aplico um IRT de 18% em cima já dessa tarifa que eu aumentei 5 e depois 6. E por fim, tem esse pequeno efeito aí do mercado subsidiado. Isso é para deixar exata a conta. Quando você multiplica os 4 itens que vão dar o 35. Que dá o 35. E aqui, é o ajuste tarifário de 14, não é de 13, né? É de 14. É de 14, né? É de 28. O que nós poderíamos ter feito é, desculpa, na tabela também deixar essa forma multiplicativa. Eu acho que sim. É isso que eu acho que gerou essa dificuldade. Talvez, o juroso pudesse, ou aqui, ou na nota, mais em algum lugar, ter essa demonstração dessa tabela do efeito multiplicativo. Porque o descritivo aqui, eu não consigo chegar a essa conclusão. Você chegou, pelo menos, está escrito aqui. Claro. É que, na verdade... Com a sua explicação, agora eu compreendi. Mas como você não vai estar anexo ao processo, talvez fosse melhor você colocar a tabela. É que, na verdade, nós não temos colocado fórmula, né? A gente não tem colocado fórmula no voto, né? Não, mas eu... Fórmula é uma forma, é uma alternativa. Mas eu diria, tem que estar explicado, porque senão, eu acho assim, qualquer um que olhar para isso aqui, não vai conseguir chegar. Chegar no 17, de jeito nenhum. Podia até colocar aqui, IRT, bota 1, que é o 18,28. Aí 2, o efeito IRTE, 3, retirado de componente, 4, o ajuste de mercado. Aí bota, no final, 1 vezes 2, vezes 3, vezes 4, dá... Isso. Não, tá? Isso. Porque o voto é para explicar, entendeu? Se não tiver compreendido adequadamente, quer dizer, isso aqui, claro que vocês que lidam com o assunto aí conseguem entender, mas o voto... É, nós vamos arrumar aqui na tabela, do jeito que o... É, o que o Ricardo sugeriu, acho que fica até mais fácil aqui de enxergar, quando você põe na tabela fica mais íntimo, né? Não, claro. Tá bom. É, outro comentário que eu faço aqui é, aqui nesse caso, né, daquela, nós deliberamos do item 2, eu achei interessante esse gráfico que aqui nesse item está lá no... Qual o item aqui? Aquilo que compara com a supridora no item 29, né? É. Quer dizer, naquele outro caso eu notei que a tarifa andou num primeiro período desse comparado aqui superior naquele outro caso da setagem a superior à supridora, especialmente a S-Sul, que é a principal supridora, né? Depois ela cai para o mesmo patamar e até está um pouco abaixo da supridora. O que eu acho que essa é uma comparação bastante interessante. Aqui, por essa... Esse efeito conjugado aí dos últimos processos, ela acabou... Ela esteve pontualmente lá na RTE 2013 um pouquinho abaixo, né? E depois ultrapassou e está... É, na verdade ela nunca foi abaixo. Se você olhar o gráfico dela, ela sempre foi acima da Energiza, né? Que é bem natural, né, Romeu? Deveria ser, né? A cooperativa ficar um pouco... Em 2003 ela ficou um pouquinho abaixo. Mas só em 2003, só por conta da RTE, na verdade, como era um valor que todas elas deu a esse efeito, esse dente de serra aí que foi lá para baixo, na verdade, quando se aplica, ela não deveria ser, ela deveria ser mais alta sempre, né? Tanto que ela voltou ao patamar. Não, mas ela... A supermissão tem uma banda de mais ou menos 20, não é isso? É mais ou menos 20? Com a supridora? É. 10%? É 10%. Pois é, porque aqui ela está um pouquinho acima de 10, né? O que acontece, esse gráfico é o residencial B1 de aplicação, aquele Alexum, né? No caso da Cercos, ela, como o efeito da revisão foi 18% positivo, aquele financeiro referente à não aplicação, ele é positivo. Então, esse gráfico que mostra de Alexum tem ainda 50% desse financeiro, então eu estou com uma tarifa um pouco maior. É por causa dos 50% do financeiro. Uma outra parcela do texto que trata do desconto da TUJ, aí a comparação é econômica. A gente até destaca do B1 tarifa econômica, não de aplicação, aí está realmente 10% acima. Então é momentaneamente esse, na verdade vai persistir por dois e ajuste no mínimo, se eu considero o próximo 50%. Aqui por causa do financeiro. Talvez também fosse interessante colocar uma notinha de rodapé para... Está dando 10,38, acima. só olhar de base econômica, né? É, é. Da econômica, né? Porque aqui, aqui no gráfico dá mais. Não, é o que você... Porque eu peguei lá a tarifa, a tarifa B1 de uma e de outra que está citada no voto no item 19 e faço uma sobre a outra vai dar 10,38. Não, pois é, mas estou falando aqui no gráfico. Sim, no gráfico sim. Está 50 reais. Então, 50 reais de 350 dá mais do que 10%. Ah, se você puxar lá no 350, tá? Não, eu estou fazendo... Mas é o que ele explicou, porque aqui tem o efeito do financeiro. Tem aqueles 300 e poucos mil aí. Ok. Bem, então, eu acho que vale a pena talvez explicar um pouco mais esses dois pontos só para ficar... Porque é um IRT muito alto, 35 é um... Tem que ter uma explicação assim, eu acho que... Eu vou colocar essas explicações no voto, tá? No definitivo. Ok. Em votação... Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclama, então, que ele decidiu por homologar o reajuste anual da Cooperativa de Electrificação e Desenvolvimento Rural Centro-Sul de Sergipe, CERCUS com índice de reajuste tarifário econômico de 18,28 a vigorar a partir de 29 de abril de 2014 que aí adicionado os retirados financeiros do ano anterior com essa explicação que foi dada levam a percepção do consumidor de 35,33%. Fixar as tarifas de suprimento da Energiza Sergipe para a CERCUS. Fixar o valor das cotas da CDE pro-INFA, bem como dos níveis de desconto sobre energia e transporte a serem observados nos reajustes tarifários subsequentes. E homologar o valor mensal de recursos da CDE a ser repassado pela Eletrobras a CERCUS para fim de custeio dos descontos retirados da estrutura tarifária. poso oi. Pósu. 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 Pósu.